E uma mulher foi autuada por maus-tratos e abandono de nove cachorros em Presidente Epitácio. Após uma denúncia, a Polícia Ambiental constatou que nove cachorros sem raça definida estavam em situação de maus-tratos em uma residência no Jardim Real, em Presidente Epitácio. A tutora dos animais, uma mulher de 36 anos, foi autuada em 27 mil reais por maus-tratos a animais domésticos. Os cachorros foram apreendidos e oito deles foram encaminhados provisoriamente para a casa da vizinha adultuada. Um dos animais ficou aos cuidados de um médico veterinário por apresentar suspeita de estar com sinomose, que é uma doença infecciosa.